Fala galera, aqui tá falando mais um vídeo de One of Game pra vocês, bora lá, tô gravando aqui porque a galera pede pra me mostrar como que é, tá no elo e tal, você grava, mas galera, tô jogando, só que jogo pouco né, por causa do trabalho, então tô no Mestre 2, caio, subo, jogo baleia solo né, não mais pra trazer gameplay, um ou outro que eu trago com um amigo meu, porque esse dia vamos supor, eu não trabalhei de manhã, porque o meu horário eu posso ir ou não, às vezes de manhã, e eu fico jogando aí, troco com os amigos, com o meu, o Butchini no caso né, aí eu ganho com ele, entendeu, ah, não vou falar pro cara, o pai de jogar pra gravar né, atualmente eu faço uma outra partida com ele, que eu acho que eu trouxe duas vezes aí no canal, mas fora isso, tá, eu tô também gravando aqui, porque se eu não conseguir pegar ela de novo na ranked, se banir eu pegar na minha frente, eu vou trazer na partida normal, porque ela é uma heroína nova né, que eu quero jogar com a nova maga, e é complicado, eu tô a oito partidas pra pegar ela e não consigo, então, é, meio possível, é mais fácil trazer na partida normal pra mostrar o combo e tudo, tá, eu queria trazer na ranked pra te mostrar como é a rotação, tudo, que é mais difícil, ainda mais no Mestre 2, mas, ó lá, tô no último do pique, eu vou tentar pegar ela, aqui ó, Vê se alguém me escolhe, eu não vou banir ela, eu vou banir a Angela, qual que foi, a meu print, eu vou banir outro assassino, tá, selecione um herói para banir. Não, vou ter que banir a Angela, eu vou pegar como suporte então, só pra trazer a gameplay com ela, tomara que ninguém pega ela como mago né, aí complica. Boa, 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 boa. Ah, cara, por que, velho, vai pegar no top, pegar suporte, ah, que triste, isso, isso, pega ela, ah, ih, ih, pá, escolha seu herói. Vou pegar ela como, como suporte, tá, não assisto o Ruth, porque tem dois magos do outro lado, então, ainda mais a Elamilundi, eu não confio muito quem joga de Milady, desculpa, Horch, ou galera que assiste Jogo Milady, vai ficar muito sozinho puxando lane, ela puxa, literalmente tá escrito o papel dela, puxar lane, Só que se você faz uma partida difícil Ou uma partida que precisa de dano em área Ou um dano mágico explosivo A gente tá lá no dragão No objetivo lá final, tá ligado? Tá lá o dragão Highlight O nome dele, Agnarok Não sei, não lembro, cara E cadê a Nossa Emilade? A nossa Emilade está Do outro lado Puxando o lane De 6 vezes que eu fiz comigo Só a 2 ganhou porque Quando eu vi ela puxando Eu não fiquei pra matar os caras Tentar matar e morrer É, eu bati e saía, eu bati e saía Meu time morreu, eu bati e saía, eu bati e saía Eu ficava atrapalhando o dragão Aí Eu ficava dando dash Não precisava voltando Quando eu fiz o dragão, eu fui pra cima Em questão de 30 segundos pra me matar Não sei, não, muito ainda, uns 15 segundos A Emilade já tinha levado, tá ligado? Já tinha ganhado, ninguém presta atenção Acho que na segunda vez O ADC, os caras voltou Aí demorou pra fazer o dragão Pra você ADC, só ele voltou, né? É incrível que não voltou outro mago Ou um tanque pra ajudar o cara, né? Deixava o assassino ADC fazendo Doido ele já fazia Se o time dele tava morto, né? Aí ela fica atrapalhando E ela conseguiu matar o ADC do cara rápido E ganhou o jogo Foi bom, tá? Tá, eu vou começar aqui no top Com o dano Eu sempre começo com o stun Mas vamos começar com o dano De recarga, tá? Por causa do quê? Como eu tô suporte Ela não aguenta suporte Mas eu não prefiro suporte mago De jeito nenhum, tá? Só pra mostrar aqui a gameplay no ranked Com ela Vou até ficar dando dano Vou ficar pokeando o meu oponente, tá? O meu ADC, sei lá Aqui, ele vai fazer Fazer aqui, ó Vou ficar pokeando o meu O meu time inimigo O cara quer que eu compre a pedra Vou comprar a pedra depois do cooldown Cadê? Eu vou pegar o Faz de cura, tá? Ó Vou ficar pokeando, tá? Até ela se extrair eu, tudo Aprendeu? Isso que é o melhor que tem? A pessoa que se apaixona por medo É aquela que perde Ajuda a DC, tudo Cuidado com o gank Rui é muito forte Muito mais forte que o Alexi no começo Pode ficar parado bater, né? Pode ser ativa Não sei por que Ah, deixa eu falar sobre o herói Esqueci, esqueci Seguinte, o herói é Basicamente É A passiva dele congela Se eu acertar o combo Acertar o combo Eu consigo Estudar, galera Se eu jogar tipo 2, 1 ou 1, 2 Acertar o meu oponente Eu estudo, essa é a passiva dela Eu consigo um congelamento de uns 3 segundos Isso é muito bom Mas se acertar Então eu aperto Vou voltar aqui para a volta Boa Ah, eu comprei O errado Eu vou vender Era o da cura, tá Não o do escudo Merda Nossa, agora já foi Eu vou vender depois, tá Um aliado foi abatido Um inimigo foi abatido Um inimigo foi abatido Vou botar a base Vou ficar para o... Eu vou ficar com essa pedra Você não vai me atrasar muito Você não vai me atrasar muito, tá Fazer o dano aqui Mas eu ia... Comprar o de... O aliado foi abatido Vou atracionar agora Eu ia comprar... Olha onde a defesa dos caras veio Ah, soltou no minho Ah, soltou no minho A pessoa que se apaixona É aqui Entendimento Você abateu um inimigo. Desceu pra ajudar. Vou vir aqui também se não é. Batei. Batei. E o tamanho do tesouro. Que legal! Ah, DC que medroso. Ah, DC que medroso. Ah, DC que medroso. Da volta é tudo torto. Por que quem joga de Alessio fica pulando? Bate, bate, os esquema pular e dá dano. Quando você pula não dá dano. O dano é reduzido, não dá muito dano. Quando vai ficar batendo. Então por que ficar pulando, velho? Bate normal. E pra que ficar andando batendo? Ativa a passiva dele. Ah, retomou mesmo. Mas beleza, né? Eu tentei quase. Faltou um pouco de coordenação motora. Eu consegui um pouco de dano, né? Mas tá bom. Eu vou rotacionar um pouco. Porque o nosso mid lane vai acabar levando gank. O meu DC consegue ali. Já tá muito na frente do meu DC dos caras. Eu vou ficar aqui com o time porque... Não quero que o Arthur cresça. Não quero que o Top perca ali. O Alessio morreu uma vez e eu fico com ele. O meu DC dos caras tá rotacionando. Fazendo errado, né? No começo tem que ficar... Passa muito dano. Consegui combate nesse tiro ali, ó. Veio o TAP. Podia ter o TAP, né? Mas acho que não matava ainda. Então não queria gastar ult. Deixar quando tiver com o time, né? Corroa. Queria ter participado. Ah, não ganhei assistência, velho. Ele matou direto. Juntem-se. E se apaixona primeiro. Até que ela te acerte. Boa. Fica ligeiro. Joguei o escudo, matei. Juntei nele. O escudo não tá ruim, não. É que eu prefiro a cura, né? Fica ligeiro. Joguei o escudo, matei. Segui MVP. Eu queria a cura, mas tá bom. Hum, ventei ele que chegou ainda. Calma. Ou não, chegou rápido, né? Matou. Quase. Tô ruim da 2. Tem que ficar clicando aqui a mira amarela toda. Mas, galera, deixa eu explicar aqui. Desculpa, eu fiquei muito empolgado na gameplay. É... A passiva eu falei. A 1 é controle de grupo, né? Tô dano e estuno. Jogo pra cima e estuno. A 2 eu fico dando aquele dano em área. É... Bate todo o time inimigo, todos os minos, tudo. Tá tranquilo. E a ult eu... Se o cara tá muito colado em mim, eu empurro e dou dano com slow, tá? E com uma também com a minha passiva congelando. Nossa, eu... Opa, travou. É sempre quando eu tô gravando, tá? Acontece isso assim. Ah, para, 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 pô. Buguei, buguei demais agora. É cada vez pior esse buguei da gravação, galera. Estou pensando em... Em... Trocar esse celular para voltar a gravar, mas para demorar muito. Joguei um escudo. Voltei para trás. Tomar na internet. Beleza. Consegui... Ajudar o time a matar. O que importa. Arrumar esse buguei aqui. Boa, roa. Voltou, voltou. Desculpa, galera. Peço desculpa. Vou ajudar no ADC. Ele... Ele não sai dessa lenda. Ele é mesmo. Autocina bem pouco, mano. Olha o dragão. Está bem tranquilo a partida. A gente não pode deixar... Boa. Vou tentar ajudar ela, né, velho. Segurar. O time fazia. Agora vou levar aqui. Consegui um quadro. Boa. Se ele pular em mim eu... Eu... Eu ultro, tá? Vou ficar pokeando ele. Nasceu ali. Já vou sair fora. Vou voltar a base Esperar minha vida Fizemos o dragão Ótimo, eu vi que o cara tava falando o dragão Mas tinha três lá, eu fiquei segurando no Arthur também Se eu tivesse ido, eu não sei se o Arthur ia, alguma coisa Mas a gente tava pra ter matado Mas catrapalhando ele ali não é tão ruim Porque eu sou dano mágico, né Se tiver só o jungle aí, iria, tá Sou primeiro aí Vou fazer aqui ficar esse contra-tank Tá na hora Vou ficar com o time, né E é isso, galera Jogar com ela não é difícil, ela tá muito top Jogar é só ficar atrás, tomar cuidado, tá Usar aqui o escudo, empurrar ele Não precisa empurrar, tá muito longe Mas empurra, quer mostrar essa mecânica de empurrar Que nem agora Tá, não deu Sofremo agora, hein Morre não, cara Tem dois, velho Ele vai se matar, não tem sentido Se ele conseguir, eu de G, mas Boa Acho que ele consegue Olha o suco O que ele diria do que O cara chegou Tá bem que ele morou pra morrer, velho Não morou pro time e os caras reunir Ajudar o, ó, a bater, né Tem que parar de bater Na verdade tem que parar de bater nele Esperar parar pra cima E ir, né Bora lá A pessoa que se apaixona primeiro É aquela que perde Fazer o item contra o tanque Sai daqui, Arthur Eu vou tentar fazer a mecânica Pra vocês verem Do espurrão, tá Não, não tem que ir embora ainda Eu vou ficar com ele aqui Porque nem de eu ganhar ouro Ele usa lá E eu Chego junto Vou tirar o farm deles, né A gente tem que tomar cuidado agora E conseguir o objetivo Vou por aqui Ele foi sozinho Eu fui com o ADP, né Mano, é muito Doideira fazer isso, cara Tá ganhando Tá chegando Vou segurar Devo matar um Devo matar o Garantir o dragão Boa Deu, né, mano Eu não tô dando ali no Arthur Mas Sem chance Encomodou ela muito forte, cara Consegui parar o Musashi Muito fácil É tranquilo Não é o melhor suporte Mas é um bom suporte Tá ligado Eu não preciso suporte Margo Tô fazendo essa gameplay Como suporte Só pra vocês verem, tá Não Tá difícil pegar A ranked com ela Caraca Caraca, ele conseguiu acertar o ultim Daí ficou sem luta Não assim Se você Gostou meu esporte Senão eu não morria Boa Eu consegui dar uma Joga o ulti Da dano naquela hora Mas não consegui combar O time tem que parar disso Ó Boa Eu consegui Toma o League Levou a 2 Levou a 2 Levou a 2 Levou a 3 Entendeu Não pode deixar o Ó Bruno no Gabriel Eu já vi que é esse cara Pode deixar ganhar não Então mais cuidado agora Eu preciso Terminei aqui Eu vou fazer esse Que aí Vou ultimar a passiva É um negócio muito difícil Então eu vou falar porque A passiva dela vai ajudar muito, tá, galera? Agora é uma tranquilidade, né? Eu vou estar aí pra cima aqui Se ele pegar Pegou o Arthur Morre não Ai, cara Eu não vou ter errado em pegar ela Mas isso que não dá Não dá pro time ficar andando sozinho, tá ligado? Vou defender Caralho Vem pra mim, vem pra mim, vem pra mim Boa, vem pra mim, vem pra mim, vem pra mim Nossa, eu vou demais Tá fortíssimo já Vou levar a cor aqui logo Passiva dele E se a galera não ler, não entender Vai tomar pau, velho Não pode ficar batendo nele Eu tô da GG logo Cara, eu fiquei apertando a ult, gente Eu juro de coração que eu perdi a ult várias vezes Eu juro de coração que eu fiquei apertando a ult Que ele tava perto de mim Eu fiquei clicando Eu falei, ué, o time quer ir, mano Que raiva Mas espero que vocês tenham gostado da gameplay, tá Eu poderia ter feito muito mais coisa de jogar no lead A rotação ganha e tudo Fiquei mais tranquilo Olhando o mapa Defendendo Fazendo um papel de suporte mesmo E acabei não Fazendo o objetivo, né Tipo Fazer a rotação Tentar pegar kill Assassinar rápido Combá Fiquei mais preocupado Ficar atrás jogando, né Não tinha um suporte em suporte em si Ela não é um suporte em suporte em si, né Mas é isso aí O Nesh conseguiu lá O parabéns Com o Diogo novo, né Cara Se você gostou Deixa o like Comenta, tá Vou trazer mais vídeos com ela Vou fazer uma live Que a galera tá me pedindo live Vou fazer live E eu jogarei com o herói novo Alessio E com ela, tá bom A galera de coração Aí vamos mostrar as builds pra você agora Bom, galera É a build É essa Tá Dá pra mudar Dá pra mudar muito Mas o que tá aqui É um pouquinho magia, né O que dá pra colocar Galera, o seguinte, mano Esse livro Eu tomo um do servidor Eu já falei sobre ele É muito bom Esse cast contra tanque, né Do perfuração mágica É muito bom O item padrão de mago, né O afro do sábio Ataque, mágica, perdição Muito bom Dá pra você tirar essa aqui Numa partida Que nem tipo Não tem ninguém que chegar perto Musach Não tem ninguém que chegar perto Tá mais tranquilo Você não precisa de um desse aqui Dá 160 ataques mágicas Redução de recarga É muito bom É, mas você pode colocar Tipo assim, ó Tem dois tanques Vou colocar mais um aqui, ó É Reforça a perfuração mágica Cara, dá mais Dá redução de recarga também Dá mais vida E sente cã de dano E ajudou a levar tanque mais rápido Como tinha só o Arthur Eu falei, não precisa Não precisa fazer Já ia fazer um contra tanque aqui Não precisava Mas tipo assim Pô, tem um fera Tem um Arthur Tem um fera Tem um Ada Tem um Arthur, né Já peguei partida com um Três tanques, mano E a galera fazendo vídeo padrão Ah, e é difícil ganhar menos Se os três tanques Põe você com defesa Já ainda mais um Se os três tanques Um Um Só que tem dois magos Já coloca duas defesas mágicas Pra segurar Acabou, velho Acabou Então é isso aí, galera Essa é a build padrão, tá Bota de zona de recarga E tal Que é muito boa Só precisa trocar no final Eu trocaria esse pentor Aqui, dependendo se tivesse tanque Eu colocaria um roubo de vida Mágico nela Porque A A A 2 e a ult Dá ajuda muito, tá E se mantém a leme também É Se mantém a Na coisa Pode roubar a vida Eu colocaria no lugar dele também, tá Mas fora isso Tá tranquilo, tá Se você jogar como suporte É que eu não fiz a build de suporte Pra ela suporte sim Mas dá pra você fazer com O santo grau, tá Da da que mágica Então de recarga Mana, né E recupera a mana Por um segundo Se você vai fazer suporte Você vai ficar só poqueando Deixar a função pra DC matar Ou pro Diogo matar Ou pra alguém outro time matar Se você só quer ficar dando dano Dano, 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 dano Atrapalhar o cara Vou ficar dando dano Congelar, dando dano, congelar Cara Se manter na partida Sem voltar à base É muito bom o santo grau Tá Ainda mais na leme No começo de partida Tá Eu fazeria ela no lugar da bota primeiro O item de apoio Ela depois da bota Vai ser muito, muito bom Tá Só pra falar Se a galera quiser jogar suporte com ela Porque tá muito impossível Pegar ela no mid Ou pegar ela em si Mas espero que vocês tenham gostado Tamo junto Deixa o like Compartilha É nóis Tchau 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 Tchau